Volta Descobre né cara, um pouco a vida Ai verdade Tô todo pra um, tô todo pra um Vira e vem todo mundo, vira Vou nem falar nada Mas sabe o que eu vou fazer, tá? Tá Puxa galera, cara do céu, cara Eu vou entrar na mente dos caras, foda-o Olha, gente, aqui é o cara tá com ofendent No lugar Mastuobi, porra Ah, mas é muito ruim, cara É muito ruim É MUITO RUI, MOLCO É MUITO RUI É MUITO RUI Três alvos, três alvos Faz cinco, faz cinco alvos Dá certo, dá certo, dá uma tampa, dá bom Salve galera, eu tô vendo o vídeo com o pai O espírito do meu Continua o meu, continua o meu alto Eu vou pra, vou pra Oh meu, achei que tu tava ali também Tu, mas, nós matávamos dois Ai, caralho, nada, matira Matou os quatro Esse já tá no vídeo Vai pro vídeo papai Ô, 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 amarelo, canta pra mim, meu, por favor, meu Ele é pobre, ele é pobre Valeu Você viu a voz edge dele? Ele faz b-hop NÃO Perdi o ace, merda Suta puta Eu ia fazer ace Eu vou virar Ai, caralho Pode virar o outro Ele entrou o Bob Achei, já tomei muito tiro Não, já Aó, o Paulo Aqui, ô o Paulo Ah, nice, moose Tem um cimento ainda É, porra doido Ele é todo ratinho! Parece que não é jogador. Não é jogador. O cara tá doido pra caralho, ele não tá ouvindo nada não. Eu não te ouvi. Que voz bonita. Tá com alguém, Paulo? Ele ficou quieto, meu. Um ignorante, tá meio andando quieto. Ficou tímido. Ele não gosta de viado. Ele não tá acostumado com tantas mulheres nesse vídeo. Ele não gosta de viado. Vem, vem. Incendiário! Smoke! Granada! Cara, é que tu é mais pro player aqui, ó. Eu teria matado ele, mas tu matou antes. Nossa, meu... Eu cabecei a granada. Ai, caralho! Ai, caralho! Eu vi isso. Eu vi isso. Você viu como ele avisa? Rapa, rapa, rapa. Que isso? Tu não sabe o que faz? Tu não sabe o que faz? Vai pro meio, tá? Olha, 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 olha. Tá. Vi a torre atrás, vi a torre agora. Vamos ver aqui. Tem uma marca da Kami aí. Ai, 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 gato Hum, meio, meio, meio Último Último meio Eu tenho assim Vamos pegar os deditos de mão de hoppers Não tem como pegar Vou pegar o pin, meu Não tem como pegar ele Deixa eu matar esse cara aí Caraca Tem cara aqui Ui E como errei Veia aqui, C4 Sabe, é? Pai um pouco mais pra esquerda Ah, é o cacho No primeiro eu pulo, tá? Quando cai na tua cabeça, tu anda Foi Me fudendo que foi Peguei uma Foi mesmo? Clipe da tela esse aí tem highlights dai meu clima 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 por que cara? tem highlights meu passa a naranja, passa a nossa é no arrasco é highlight moment foi muito alto ai cara, tem no zt e tem um mirando favela de alto olha a arma do pai é muito boa essa arma é p noventer né e os alpers eu sou p noventer ta vendo? que entre né tem ct já da cara não isso que os p noventer fazem isso que os p noventer fazem uma linha de ereção de família p noventer é agora naquilo sai o cabeceiro tem um ct tem um E que dá-lambra Valeu Valeu Ai! De granada, tu mira aqui na pontinha, tá? Ae, tá vendo esse negocinho aqui? Tu mira aqui. É de fã, de dedo! Liiii! Por que que eu tô marcando cimento ali, pô? Tá deixando caralho com o mal da ligação por aí. Essa porra desse cimento. O cara tá fã... Que baiano do caralho! Escureia ruuuui! Escureia ruuuui, porra! Escureia ruuuui! Vou, vou, vou! Escureia ruuuui! Não, não, come, come! Escureia ruuuui! É os cachorrão! É os cachorrão do Rio Grande do Sul, mano! Não! É o GG rapaziada! Obrigado.